Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui a Nova Concursos na semana da aprovação da Caixa Econômica Federal. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Eu serei seu professor de atendimento bancário, a matéria que tem o maior peso no concurso. Provavelmente não é a matéria mais difícil, né? Eu sou bem sincero ao dizer isso, porque nós temos aí matemática financeira, probabilidade estatística, tem informática, eu considero essas matérias realmente mais complicadas. Mas a minha matéria é a mais importante, porque você vai trabalhar no dia a dia no atendimento, na área de vendas, negociação, na área comercial, e por isso o banco tanto quer que você entenda a respeito desse assunto, não à toa, no concurso da Caixa, do Banco do Brasil, são as matérias que têm maior pontuação, tá certo? Então, hoje nós vamos tratar do que, pessoal? Nós vamos tratar de atendimento bancário começando do zero. É isso aí. Eu vou dar uma aula aqui para você, peguei alguns tópicos do edital, para que a gente possa iniciar a nossa empreitada, a nossa caminhada rumo à aprovação. E nada melhor do que iniciar os estudos com bastante antecedência. Mas antes de iniciar, deixa eu ver aqui quem está ao vivo comigo. Bora chegar, né, gente? Vai compartilhando esse vídeo aí, manda para os seus amigos, colegas, grupos, no Telegram, no WhatsApp, onde você estiver, tá bom? Deixa eu ver, ó. Está aqui com a gente a Micaela. Boa noite, Micaela, seja bem-vinda. Está a Nilda também, Nilda, boa noite. O Ismael, que é de São Paulo. Seja bem-vindo, Ismael. Tali, também, boa noite. A Isabela é de BH. Está o Cândido Gomes Júnior também aqui com a gente. Uma boa noite para você. A Maria Júlia Rocha, boa noite. Seja bem-vinda também, Maria Júlia. Show de bola. Conforme vocês vão chegando aí, vão dando aí um oi, um boa noite, tá? Beleza? E vão interagindo comigo aí na aula, tá certo? Vamos lá? Bora começar, então? Então, é isso aí, gente. Show de bola. Vamos lá para o que interessa. Vamos tratar aqui do atendimento bancário. Eu quero tratar de alguns assuntos aqui com vocês, ó. Uma das coisas que a gente tem no edital é sobre noções de estratégia empresarial, tá? E estudar noções de estratégia empresarial significa dizer, passar por esse tópico aqui, gente, ó. Esse tema, esse tema aqui chamado análise de mercado, tá? Então, muito importante que você estude sobre análise de mercado. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas relacionadas justamente à análise de mercado, tá bom? Yasmin também está com a gente. Boa noite, Wesley. Seja bem-vindo, Wesley. Show de bola. Então, fazer uma análise de mercado é você, na verdade, entender quem são seus clientes ou, pelo menos, quem são seus possíveis clientes, os clientes potenciais. Então, a organização, ela vai fazer essa análise. Ela também vai fazer a análise dos concorrentes. Pessoal, nós não estamos no mercado sozinho, né? As organizações precisam saber como que os concorrentes estão atuando. A nova concursos. Existe só nova concursos no mercado de concursos? Claro que não, né? Existe um... É muito cursinho preparatório. Muito mesmo. Ok? Então, precisa conhecer essa concorrência, saber qual é a estratégia que eles estão utilizando. Fazer, por que não, um benchmarking. Sabe o que é benchmarking? É você comparar resultados e se apropriar das melhores estratégias. Ok? E conhecer também fornecedores, porque os fornecedores fazem parte também dessa análise de mercado. Então, deixa eu voltar aqui, ó, para a gente trabalhar essas informações. Vamos lá. Ó, consumidores. Então, ó, análise de mercado deve ser sempre, né? Deve sempre ser considerada, porque serve, em linhas gerais, para fornecer respostas. Ou seja, análise de mercado nos ajuda a ter um feedback. Feedback, tá bom? Há duas perguntas fundamentais. O que meus clientes querem e o que os meus concorrentes oferecem. Então, analisar o mercado é visualizar a maneira de um negócio se concretizar. Então, os consumidores, né? Vamos estudar os consumidores. Saber o poder de barganha desses consumidores. Quais são os clientes potenciais, ok? Que são clientes potenciais, pessoal? Clientes potenciais são aquelas pessoas que têm necessidade do produto ou do serviço, só que além da necessidade, tem, ó, din-din, né? Para adquirir o produto ou serviço. E além disso, é a autoridade para adquirir, certo? Beleza? Olha só, se você passar em frente ao empreendimento imobiliário, provavelmente o corretor vai querer, né, chamar você para conhecer lá aquele empreendimento e tal. Só que dificilmente ele vai dar aquele atendimento massa para você se você estiver sozinho. Ele vai querer saber se você tem filho, se é casado, casada. Por quê? Porque a ideia é atender a família inteira. Beleza? E por quê, prof? Porque é o seguinte, quem vai tomar decisão na hora de comprar um imóvel sozinho? Você é casado? Não, né? Se você é casado, meu irmão, com certeza absoluta você vai precisar da família inteira ali para tomar uma decisão. Então, isso é a ideia da autoridade na hora da compra, tá? Então, o cliente potencial, ele tem necessidade do produto, ele tem recurso para adquirir e ele tem autoridade também para isso, certo? Essas três situações fazem com que ele seja um cliente potencial. Beleza? Legal. Como eu falei para vocês, a concorrência, a gente pode aprender com a concorrência. Então, é muito importante que a organização faça um processo de aprendizagem e, por que não, utilizar o que eu comentei para vocês chamado de benchmarking. Benchmarking, pessoal, é uma técnica em que nós nos apropriamos das melhores práticas, tá? Comparamos o nosso resultado com o resultado, por exemplo, do concorrente. Se o concorrente tem melhores resultados, eu vou verificar quais são as estratégias que ele está utilizando e a gente, claro, vai lá e imita. O pessoal, a Nova Concursos não foi ela que iniciou esse processo de começar com ter aulas gratuitas aqui no YouTube. Não foi, mas ela copiou, ela foi copiando de outros cursinhos que foram trabalhando nessa mesma pegada. E não foi nem esses cursinhos aí que a gente tem hoje em dia, tá? Eu me lembro de um curso preparatório que eu até costumava assistir, porque tinha um professor lá muito bom na área de administração. Então, eu ficava observando para ver como que ele fazia, como que ele se portava em frente à câmera. Olha eu fazendo benchmarking, né? Era um cursinho preparatório chamado Concurso Virtual. Sumiu do mapa, né? Desapareceu, infelizmente. Mas eu lembro que eles, assim, eles mandavam, colocavam muitas aulas. E aí depois começaram a chegar os outros. Ou seja, um imitando o outro. Um copiando a estratégia do outro. Então, é uma maneira barata, útil e que surte efeito sim, tá? E os fornecedores também entenderam o poder de negociação, de barganha dos fornecedores. Então, isso é entendimento de análise de mercado. Certo, galera? Isso aqui já é a matéria para valer no concurso de vocês aí. Aí, o que vai acontecer, né? A organização vai fazer uma pesquisa de mercado e para fazer essa pesquisa de mercado, ela vai ter que coletar informações junto ao consumidor, concorrente e fornecedor. Quando realizada corretamente, vai oferecer, claro, para a organização informações consistentes. E ao ter essas informações consistentes, consequentemente, a organização consegue fazer um planejamento estratégico, né? Um planejamento a médio, longo prazo, que vai surtir efeito para a organização, ok? Bom, está aqui comigo também a Fernanda Barbosa. Seja bem-vinda, Fernanda. Uma boa noite para você também. E está com a gente a Sueli Oliveira. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda também, tá bom? Bom, continuando, vamos lá. O que mais nós temos aqui para tratar? Ó, uma outra ferramenta focada aí na análise, né? Noções de estratégia empresarial que as organizações utilizam. É a análise estratégica. Em que a organização vai procurar entender, avaliar o ambiente interno e também o ambiente externo. Aí, nesse caso, nós utilizamos uma ferramenta basicamente chamada SWOT, né? No inglês, né? É uma sigla. SWOT. No bom e velho português, nós vamos chamar isso aqui de FOFA. Análise FOFA. Beleza? Essa análise FOFA é o seguinte. O que nós vamos ter aqui, galera? Deixa eu só pegar aqui e mudar a cor da caneta para destacar para vocês. Nós vamos ter aqui as fortalezas, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Certo? O que vai acontecer? A organização, ela vai, na verdade, verificar quais são os pontos fortes, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Beleza? As fortalezas, as fortalezas e as fraquezas fazem parte do ambiente interno. Logo, por fazer parte do ambiente interno, elas são controláveis. No entanto, as oportunidades e as ameaças fazem parte do ambiente externo e elas não são controláveis. Por quê? Porque está no ambiente externo. O que está no ambiente externo, você não consegue controlar. Tá bom? Então, isso a gente chama de análise SOTI ou análise FOFA. Fechou? Maravilha. Vamos lá. Continuando. Continuando aí, nós temos também a chamada 5 forças competitivas de Porter. Aqui não é o Harry Porter, não, tá, gente? Aqui é o Michael Porter. Michael Porter, ou o Michael, se você preferir chamar assim, tá? Harry Porter é lá do filme, lá, né? O Mágico. O Michael Porter também é considerado o mago. Mas é o mago da administração. Certo? As 5 forças competitivas de Porter. Então, em noções de estratégia empresarial, uma coisa que você tem que ter em mente é isso. O autor Porter, aí, ele trouxe esse conceito, né? Que a organização precisa entender o poder dos consumidores, o poder dos fornecedores, a atuação da concorrência, o que a concorrência está fazendo, lembra? Processo de aprendizagem, inclusive, né? A ameaça de novos entrantes. O que são novos entrantes? São novos concorrentes. O mercado é assim. Toda hora tem gente aparecendo. E você não pode subestimar, né? Não pode subestimar quem está entrando no mercado. E produtos substitutos? Produtos substitutos é o seguinte. Por exemplo, a organização, ela não consegue entregar um produto que a sua concorrência entrega, ela vai substituir aquilo. Ela vai procurar substituir o produto e entregar uma coisa mais semelhante possível, tá? Ou a gente também pode ter ideia do produto substituto, que é o seguinte. As organizações, elas começam a trabalhar com determinado produto ou serviço, e aquilo vai ter uma demanda muito boa, e depois, provavelmente, essa demanda vai caindo. A organização tem que saber o momento exato de trocar aquele produto, certo? Porque, se não, se ela não trocar, o produto vai ficar obsoleto, ou serviço, e ela pode perder muito o mercado com isso. É o caso da Kodak, né? Lembra das máquinas fotográficas? Analógicas aí e tal? Filme. Você comprava filme de 36 poses, e depois ia lá revelar, não era assim? E ficou para trás, evidentemente, não entendeu aí o mercado, por exemplo. Certo? Então, é preciso fazer essa análise. Legal. Continuando, bora lá. Deixa eu ver aqui. A Claudiane também está com a gente, editou Cantins. Seja bem-vinda, Claudiane. A Karanay tinha uma dúvida aí, já perguntou para o pessoal da Nova. O pessoal da Nova já respondeu. É isso aí. Vamos caminhar. Bora lá, vamos lá. O que mais que eu quero trazer para vocês? Quando se fala em noções de estratégia empresarial, também precisamos estudar as estratégias genéricas de Porter. O autor, ele também trata o seguinte, que as organizações, elas podem escolher uma estratégia. Por exemplo, algumas organizações vão escolher estratégia de custo. O que é estratégia de custo, pessoal? É quando você, na verdade, acaba focando no preço, né? Então, você vai ter um custo baixo e vai oferecer o produto de baixo custo para o seu público. Certo? Beleza? Você está, na verdade, esse tipo de organização está visualizando, tem uma liderança, uma liderança por meio do custo. Tá certo? Ó, liderança por meio do custo. Legal? Já a estratégia de diferenciação é quando você procura agregar valores. Valor agregado. E aí você se diferencia do mercado. Vou te dar um exemplo. Ó, se você pensar, a caneta BIC é uma caneta de estratégia de custo, liderança e tendo um produto de baixo custo. Que não necessariamente significa dizer que aquele produto é de má qualidade. Ao contrário, a BIC, por exemplo, é um produto de excelente qualidade. Vamos ser bem sinceros, né? Tanto é, famosíssima por ser uma caneta que você compra e você consegue usar até a última gota. Mas, ela não oferece certas situações que outras marcas conseguem oferecer. Como, por exemplo, uma Mont Blanc. Por que você vai comprar uma Mont Blanc para escrever, cara? Né? Você vai comprar uma Mont Blanc, mas você não vai ficar utilizando ela para escrever a todo momento. É só mais para assinar um documento, alguma coisa assim, algo muito especial. Por quê? Porque ela é cara para caramba, né? Mas ela está, na verdade, oferecendo um valor ali que a coitadinha da BIC não consegue oferecer. O que uma Mont Blanc oferece, por exemplo? Status, é ou não é? E temos a estratégia de nicho. A estratégia de nicho é você, na verdade, segmentar o mercado. É ter foco num determinado nicho. Certo? Foco. Então, por exemplo, a nova concurso trabalha na área da educação. Mas o foco dela, o nicho, é concurso público. Certo? Existem outras instituições, por exemplo, que trabalham com exclusividade para um determinado tipo de concurso. Tem alguns amigos, por exemplo, que trabalham só com um concurso na área policial. É um nicho. Certo? Beleza. Nilda é de... É de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Maravilha. Beleza. Vamos continuar. É isso aí, Nilda. Seja bem-vinda. Eudes também está com a gente. Eudes Cardoso Azevedo. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, bora lá. Vamos continuar. Vamos lá. Tem uma questãozinha aqui para a gente resolver. Vamos lá. A questão diz assim, ó. Com relação à análise dos ambientes externo e interno de uma organização, assinale a opção correta. Outra gente vai. Na análise externa, os pontos fortes e fracos de uma empresa devem ser determinados por meio da relação entre os segmentos de mercados e atualização e atual posição dos produtos ou serviços da empresa. Pessoal, tem um erro aqui, tá? Qual que é o erro? É o seguinte, ó. Pontos fortes e fracos, se a gente voltar aqui à aula... Ai, professor, você não falou isso. Falei. Está aqui, ó. Eu mostro. Eu digo e provo. Aqui, ó. Fortalezas e fraquezas fazem parte do ambiente interno. Certo? Beleza. Então, vamos voltar aqui para a questão, ó. Aqui está dizendo que os pontos fortes e fracos é análise externa. Está errado. É análise interna e não externa. Vamos lá. B. Quanto menos uma empresa conhece sobre o seu concorrente, menor o risco estratégico dessa empresa em face das estratégias do concorrente. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Errado isso. Eu estou toda hora frisando a importância de aprender com o concorrente. E a gente pode aprender, inclusive, utilizar as mesmas estratégias. Então, se você conhece pouco do seu concorrente, maior o risco estratégico e não menor. Alternativa C. Ameaças são fatores do ambiente externo que impactam diretamente nas organizações, podendo ser controladas. Não, não podem ser controlados, porque faz parte do ambiente externo. Beleza? D. Os pontos fortes e fracos correspondem a variáveis controláveis por uma empresa, enquanto as oportunidades e ameaças correspondem às variáveis não controláveis. Top, é isso. É isso mesmo. Alternativa T é o gabarito na nossa questão. Já a alternativa E diz que, mediante análise das oportunidades e das fraquezas de um ambiente organizacional, obtém-se a atual situação das vantagens competitivas de uma empresa. Errado, porque, na verdade, para a gente ter uma análise completa, além das oportunidades e fraquezas, precisamos também verificar os pontos fortes e as ameaças para ser completo. Portanto, o gabarito alternativa D. Five Sports aí respondeu. Maravilha. Show de bola. Vanelli Melo. Não sei se é assim a pronúncia. Boa noite. Estou acompanhando aqui de Recife. Show de bola, Vanelli. Seja bem-vinda. Vamos lá. Está pertinho de mim, né? Eu sou de... Estou de... Em João Pessoa. Vamos lá. Continua. Outro tópico também que faz parte do conteúdo programático de vocês aí, galera, é sobre a segmentação de mercado. Tá bom? Ó, pessoal, vamos interagir um pouco mais aí? Me diz aí, gostaram dessa parte aí que eu falei sobre análise estratégica empresarial? Deu para entender? Deu para captar alguma coisa? Você está começando do zero, né? É óbvio que não vai dar para pegar tudo de uma vez. Qual o nome da aula? Começando do zero. A gente não vai começar do zero, acelerar e estar 100% no final dessa aula. Evidentemente que não. Mas o intuito, obviamente, é que você já começa a entender um pouco a respeito da matéria chamada atendimento bancário. Agora, parece que vocês não estão gostando, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não tem uma dúzia de likes aqui. Cara, tinha que estar pelo menos o mesmo número de pessoas assistindo o número de likes, né? Olha o professor já apelando aí. Então, por favor, mete o dedão aí no like aí, né? Custa nada. Valeu. Aí, ó, o pessoal falou que está dando para entender. Ah, a Valquíria já está mais perto ainda, né? Está em Paulista. Paulista aí que é quase divisa aí com Pernambuco e Paraíba. Show de bola. Aí, o pessoal falou que também deu para entender da boa. Então, é isso aí, gente. Mete o dedão no like, hein? Daqui a pouquinho eu vou ver quantos likes tem. Porque agora fui ver e não tinha uma dúzia de likes, pelo amor. Bora aí. Bom, segmentação de mercado. O que é isso? Segmentação de mercado, pessoal, nada mais é do que uma divisão. Você dividir o mercado escolhendo aí um grupo de consumidores com necessidades iguais ou parecidas para a qual a organização poderá fazer uma oferta mercadológica. Ou seja, a organização vai fazer o quê? Uma proposta. É dividir o mercado em grupos de compradores potenciais que tenham semelhantes desejos, percepções de valores ou comportamento de compra. Certo? Vocês concordam que vocês estão assistindo aí a aula comigo? Nada mais é do que uma divisão. É uma segmentação de mercado. É ou não é? Vocês, na verdade, passam a ser um grupo de consumidores que têm necessidades iguais. E que, claro, obviamente, vão receber uma proposta de quem? Da Nova Concursos. Óbvio. Você está na semana da aprovação. São aulas gratuitas, maravilhosas. Eu tenho certeza absoluta. Mas, claro que a gente quer que você se torne não só um usuário assim do nosso canal do YouTube, mas também se torne um cliente adquirindo o curso preparatório, evidentemente. Tá bom? Vamos lá. Vamos caminhar. Bora. Já entendemos aqui a segmentação. Divisão do trabalho. Vamos lá. Sueli falou que está muito boa a explicação. Obrigado. A Márcia falou, desculpa, prof. A gente entra correndo para assistir a sua aula. Até esquece do like. Não. Então, eu estou aqui, Márcia, para lembrar para vocês do like, para vocês não saírem nessa aula sem dar o like. Beleza? Então, foi até bom você falar. Deixa eu ver quantos tem. Deixa eu dar uma atualizada. Ih, não está atualizado aqui para mim. Alguém fala aí, ué, por que aqui para mim não está aparecendo atualizado? Alguém dá um toque aí para mim, tá? Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu caminhar aqui, né? Bora lá. Continuando. Um outro tópico, pessoal, que faz parte do edital de vocês, é o valor percebido pelo cliente. Então, logo, a organização precisa ter ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. O que é o valor percebido pelo cliente, pessoal? É o seguinte. Quando você adquire um produto ou serviço, você adquire porque aquilo tem valor para você. Aquilo agrega valor para você. Se por acaso você achar que aquilo não tem valor, que não traz os benefícios necessários que você espera, provavelmente você não vai adquirir. Tá certo? Você vê que é interessante? Tem coisas que custam um real, mas você não compra. E por que você não compra? Porque aquilo não é interessante para você. Aquilo simplesmente não é interessante para você. Então, o cliente, normalmente, ele precisa ter isso, né? O valor percebido pelo cliente. Os benefícios, eles precisam ser maiores do que os custos. Beleza. A Maria Júlia falou aí, ó, tem 37 likes. Agora sim. Agora está proporcional ao número de pessoas que está assistindo no momento. Obrigado, gente. Micaela, valeu. Show de bola. E o Wesley falou, ó, compartilha aí também. Show de bola. Então, quando a gente estuda valor percebido pelo cliente, a gente tem que entender duas coisas. Existe uma coisa chamada valor total. E existe uma outra coisa chamada custo total. O que é o valor percebido pelo cliente? É o valor total menos o custo total. Agora, o que é valor total e custo total? Bora visualizar isso aqui comigo. Vamos lá. Ó. Valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor entregue... Perdão. Valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo total. Certo? O que é o valor total? O valor total é o conjunto de benefícios que os clientes esperam de um determinado produto ou serviço. Então, o valor total tem a ver com valor do produto, valor dos serviços, valor do pessoal e valor da imagem da instituição. Tá certo? Então, isso é o valor total. Por exemplo, o valor do serviço seria o quê? Atendimento, resposta, tá? Exemplo. E o que é custo total? Custo total é o custo monetário, quanto você vai pagar por aquilo. É o tempo, o tempo que você vai ter que dispor para adquirir um determinado produto ou serviço. A energia física que você vai gastar para adquirir esse produto ou serviço. E também a energia psíquica. Também afeta a gente. É difícil, né, pessoal? Por exemplo, às vezes, você está em dúvida entre marcas. Ah, eu compro da marca A ou da marca B? Ou da marca C? Ou da D? Meu Deus. Vai consumindo a gente, né? Também. Vai acabando com o nosso psicológico. Então, esse é um custo também. Tá certo? Quando você tem mais benefícios entre o valor total e o custo total, se a conta der positiva, provavelmente o cliente fará negócio com a empresa. Tá? Deixa eu caminhar aqui. Perdão, vamos lá. Olha só. Olha o que eu quero trazer para vocês, né? Existem três maneiras básicas para uma organização melhorar a oferta. Tá? Que é o valor percebido pelo cliente. Bom, a primeira maneira é aumentar o valor total para o cliente. O que a organização pode fazer? Melhorar benefícios relacionados ao produto, serviço, pessoal e imagem. Então, a organização vai procurar melhorar os benefícios. O que acontece? Vou te dar um exemplo, né? Se você adquirir o produto hoje, você, além de levar o curso preparatório, você vai ter direito também a uma apostila completa de mil questões da Caixa Econômica Federal. Você diz, opa, isso aí vale a pena. Então, eu estou fazendo o quê? Aumentando o benefício do produto. Tá? Outra maneira da gente aumentar também o valor percebido pelo cliente é reduzir custos não monetários, como tempo, energia, desgaste psíquico. Mas como que isso pode acontecer, Prof? É o seguinte, ó. O cliente vai lá comprar. Hoje em dia, não. Você não precisa se deslocar até o local. A gente manda para você na sua casa. Você vai receber aí na sua casa. Olha que maravilha, tá? Beleza? Então, você não precisa nem esquentar a cabeça e vir até a instituição para fazer o pagamento. Você pode fazer esse pagamento via aplicativo, via WhatsApp. Por exemplo, a gente manda o link e você já paga aí. Então, são maneiras aí de você reduzir tempo, energia e desgaste psíquico. E uma terceira possibilidade seria o seguinte, ó. Redução dos custos monetários, certo? Nesse caso, a organização poderia, por exemplo, dar um desconto especial. Ó, se você adquirir hoje o produto, você tem 20% de desconto. Então, é uma maneira também da organização conseguir melhorar o valor percebido pelo cliente. Certo? Maravilha. Mais um tópico aí, gente, que faz parte aí do edital de vocês, tá? Beleza. Vamos ver como que isso já caiu em prova? Vamos lá. A questão diz assim, ó. No momento da venda, ao apresentar um serviço bancário, o funcionário deve levar em conta o conceito de custo total para o cliente. Esse conceito envolve, além das condições financeiras do serviço que se pretende adquirir, outros fatores, tais como, ó, acabei de falar. Essa questão aqui caiu no concurso do Banco do Brasil, né? Banca aí, Sesgana Rio. Ó, no momento da venda, ao apresentar um serviço bancário, o funcionário deve levar em conta o conceito do custo total para o cliente. Esse conceito envolve, além das condições financeiras, o que mais que envolve? A alternativa A, tempo, energia física e psicológica, B, prazo e condições de pagamento, C, vantagens esperadas, D, necessidades e desejos, ou E, imagem funcional e psicológica. Bom, respondam aí, manda aí o gabarito. Enquanto vocês mandam aí o gabarito, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. O Rony está falando o seguinte, professor, o senhor acha que vai ter quantas vagas para o concurso da Caixa? Cara, não consigo falar isso aí para você agora, não. Mas assim, né? Esperamos aí que tenhamos aí milhares e milhares de vagas, tá? Tem um estudo aí da Caixa Econômica Federal que tem aí mais de 15 mil cargos vagos na Caixa Econômica Federal. É claro que não vai abrir tudo isso e nem chamar tudo isso de uma vez, né? Pelo amor de Deus, com certeza não. Mas esperamos aí milhares e milhares e milhares de vagas, certo? Maria de Fátima está aqui com a gente também, seja bem-vinda, uma boa noite. A galera já mandou aí o gabarito. Maravilha. O gabarito da nossa questão, pessoal, é a alternativa A. Acabamos de falar sobre isso, né? Além das condições financeiras, tempo, energia, física e também psicológica. Certo? Maravilha. Vamos caminhar. Outro tema que sempre faz parte de atendimento bancário são as características dos serviços. Os serviços, pessoal, eles são, diferem dos produtos. O produto é algo material, enquanto o serviço é algo imaterial. Então, uma das características é a intangibilidade. Não apresenta aspecto tangível. O que nós procuramos fazer? Nós procuramos trazer algo que possa oferecer uma certa tangibilidade para o cliente. Consequentemente, por não ser tangível, é mais difícil a experimentação. Certo? Exemplo. Está vendo essa caneta aqui? Está na minha mesa digital. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa mesinha aqui, gente, eu escrevo aqui e aparece para você aí, não é top? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui assim, segurando, não vou conseguir. Acho que não, tá? Opa, peraí. Peraí, peraí. Eu vou dar um jeito. Só assim. Vamos lá. Vou escrever aqui. Caixa. Está vendo? Então, escrevo aqui. Opa. Escrevo aqui. Assim fica ruim para escrever. Eu tenho que deixar aqui na mesa para ter um apoio. Mas assim, só mostrei para você. O que isso tem a ver, professor? Pelo amor de Deus. Eu estou mostrando para você que isso aqui é um produto. Eu consigo experimentar. Entendeu? É possível. Você vai comprar um celular, você consegue experimentar. É mais fácil a experimentação de um produto. O serviço não. O serviço é difícil. A experimentação do serviço é bem complicada, tá? Inseparabilidade. O que é isso? Não se separa. O serviço, ele vai ser produzido e vai ser entregue naquele momento. Um atendimento, por exemplo. Não tem como, né? Você não vai estocar. Não tem como estocar. Não tem como estocar serviço. Diferentemente de produto. Variabilidade. São variáveis. Ou seja, para cada entrega é um serviço diferente. São heterogêneos. Por exemplo, você pode atender a Dona Maria lá na Caixa Econômica Federal e a Dona Maria sair super satisfeita do seu atendimento, né? E te elogiar, inclusive. Aí você vai atender o seu João e vai ser diferente. O seu João pode sair reclamando do seu atendimento. Beleza? Porque são heterogêneos. Muita gente, eu espero que grande a parte, a maioria, né? Eu gostaria que fosse ser 100%, mas eu sei que é difícil. Eu gostaria que 100% das pessoas gostassem da minha aula, entendesse tudo que eu estou passando. Certo? Mas eu sei que alguns, alguma parte, não vai gostar. E, ah, eu gosto mais do professor X, que dá aula de atendimento bancário. Não gosto desse professor Cristiano, não. Vai acontecer. É normal. Perecibilidade. Características do serviço. Eles são consumidos, precisam ser consumidos assim, que são produzidos. Tá bom? Então, características dos serviços, isso sempre cai nos concursos aí de bancos. Vamos lá. Olha só essa questão. Uma característica típica do marketing em empresas de serviços, que interfere decisivamente em sua gestão, é o fato de que sua prestação, alternativa A, ocorre simultaneamente ao consumo. B, costuma não variar de cliente para cliente. C, depende pouco dos funcionários dos clientes. D, pode ser estocada para horas de movimento. Ou E, é facilmente percebida pelo cliente antes da compra. Vamos lá, gente. É facilmente percebida pelo cliente? Não, eu falei que é difícil, lembra? Pode ser estocada? Não, eu falei que não dá para estocar. Depende pouco dos funcionários dos clientes. Ao contrário, depende muito. Depende da interação. Costuma não variar? Ao contrário. Ocorre simultaneamente ao consumo? Sim, é simultâneo. Certo? É simultâneo. Beleza? Então, o gabarito, alternativa A. Mônica de Jesus, seja bem-vinda. D, uma boa noite para você. Bom, outro tópico que faz parte do edital de vocês. São os elementos do processo de vendas. Nós temos três grandes etapas, tá? Três grandes fases. Que é a pré-venda, a venda e o pós-venda. Certo? Dentro disso, nós teremos sete etapas de venda conforme Philip Kotler. Eita, nome bonito, né? Philip Kotler. Quem que é o Philip Kotler? Ele é conhecido como o pai do marketing. Esse homem sabe de tudo, de marketing e de vendas, né? Então, ele trouxe esse conceito de processo de vendas, em que nós temos três grandes fases. Pré-venda, venda e pós-venda. E dentro dessas fases, nós temos as chamadas etapas. Quais são essas etapas? Tá aqui, gente, ó. Nós temos a etapa da prospecção ou qualificação, que ocorre dentro da pré-venda. Prospectar e você identificar clientes potenciais, tá? Temos a pré-abordagem, que é você começar a estudar como que o cliente será abordado. Beleza? Aqui ainda está dentro da pré-venda. Temos a abordagem. A abordagem já é dentro da venda, né? É como você vai abordar o cliente. Aí nós temos a demonstração do produto ou serviço, porque você há de concordar comigo que nós vamos ter que demonstrar o produto ou serviço, quais são suas características. Certo? Beleza. Aí, na verdade, nós temos o fechamento. Fechar vendas. Às vezes tem que ser direto mesmo, direto ao ponto. Mas eu vou colocar uma aqui também. Aliás, dentro do fechamento, a gente vai ter que tratar as objeções. Tem muita gente que acha que quando o cliente tem uma objeção, é porque ele não quer. Ao contrário, tá? É porque ele quer o produto. Só que ele vai trazer certas objeções para escutar de você como que aquela objeção pode ser tratada. Tá bom? E temos aqui acompanhamento ou avaliação. Certo? Acompanhamento ou avaliação é o pós-venda. De nada adianta a organização vender e depois não saber se deu certo, se o cliente está satisfeito, onde ela precisa melhorar. Beleza? Legal. E, por fim, não menos importante, principalmente nos dias atuais, é noções de marketing digital. Importante você estudar sobre isso, tá? No nosso curso online preparatório, nós temos completo isso aqui. Por exemplo, geração de leads. Talvez muitos de vocês nunca ouviu falar sobre lead. O que é um lead? Lead, pessoal, é um contato. Ah, eu pensei que lead era cliente. Não, cuidado. É um possível cliente. Lead ocorre quando, por exemplo, uma pessoa entra num site de uma instituição e se inscreve. Se inscreve para receber notificações, notícias. Tudo bem? Deixa seu e-mail, deixa seu telefone para contato. Aí, isso passa a ser um lead. O simples fato de você clicar e ir lá na página, você não é um lead ainda, você é um visitante. Mas, a partir do momento que você tem uma ação lá dentro dessa página, que a gente vai chamar de land page, certo? Aí, você passa a ser um lead, tá bom? Um contato. Tá certo? Que pode, claro, se transformar, evidentemente, num cliente. Land page, aproveitando aqui, é uma página. Pode ser uma página de vendas, pode ser uma página de blog, por exemplo, tá? E temos as chamadas iscas digitais. Nossa, isca, professor? Pois é, gente. Não vou mentir para vocês, tá? Beleza? Quem me dera ser um peixe, né? É isso. A ideia é que você venha por meio de uma isca. Nossa, prova, sério? Sério, cara. Oxe, que mundo você vive. Você está assistindo a aula de atendimento bancário, começando do zero, na semana da aprovação Caixa Econômica Federal. Pô, que legal, meu. A nova concurso está dando um curso gratuito. Curso gratuito é o quê? Uma isca, meu amigo. Uma isca digital, para que, no fim, você adquira o curso preparatório completo aqui da Nova Concursos. E tem algum problema nisso? Eu fico besta quando tem gente que, às vezes, fala, ah, nunca é de graça. Eles vão querer oferecer alguma coisa. É claro que eles vão querer oferecer alguma coisa. É óbvio que eles vão querer oferecer alguma coisa. Como que a instituição vai sobreviver? Como que a instituição vai pagar a minha hora-aula? Como que a instituição vai pagar o técnico que está no comando aí para a live não cair? É, meu amigo. Tem muitos custos, né, uma instituição. Então, ela precisa, muitas vezes, ela vai criar uma isca. Para quê? Para que ela tenha um contato, você, e possivelmente ela possa te mandar uma notificação, uma informação, um desconto, seja qual for. Por exemplo, você pode ser encaminhado para receber um e-book gratuito de como ser aprovado um concurso. Isso é uma isca digital. Entendeu? Você vai, se... Você vai colocar, deixar seu e-mail, seu telefone, seu WhatsApp, vai entrar num... Olha, a gente vai ter a semana da aprovação. Clica aqui para entrar num grupo exclusivo do WhatsApp. É uma isca digital. Certo? Isso faz parte. E é muito saudável. Tá bom? Vamos lá. Vamos caminhar. É... Ficou claro para vocês aqui as informações. Deixa eu ver. É... Vamos lá. Ellen é de Goiás. Boa noite, Ellen. Deixa eu ver aqui. Maria Júlia está perguntando se você vai postar digital. O pessoal da nova já respondeu aí. Mônica, comprei o curso. Professor, Deus abençoe que nós todos... Opa! Conseguimos bons resultados. É isso aí, Mônica. Maravilha. Wesley falou que pretende adquirir o curso também. Show de bola. Bom, já que vocês pretendem adquirir o curso, né? Da nova concursos. Agora chegou a vez do marketing. Gostaram da aula? Mas não vão embora não, tá? Porque eu tenho algo para falar para vocês muito importante. A nova concursos montou o curso online preparatório para a Caixa Econômica Federal. É um projeto maravilhoso para a sua aprovação. Vale muito a pena, né? E eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui as vantagens de você adquirir o nosso curso preparatório e fazer parte desse projeto maravilhoso. Então, vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Projeto rumo à aprovação. Só tem fera aí nessa foto, hein? Só tem fera. Professora de redação, português. Professor Fábio de informática. Alcacá de raciocínio lógico, matemática financeira. Professor aí de conhecimentos bancários. Olha só, gente. Vamos lá. Esse rapaz aqui, o Jorge, eu não vou soltar o vídeo dele porque eu estou com medo de travar aqui no meu computador. Porque na última live que eu fiz travou. Mas ele foi aprovado no concurso do Banco do Brasil. Repare que está até com o crachá aí, a fita do Banco do Brasil. Então, ele conta a história com o aluno nosso aqui do Banco do Brasil, né? E por isso que eu estou mostrando ele aí para você, obviamente, entender que vale muito a pena você fazer parte desse projeto, tá? O que você vai receber no nosso projeto aí, no nosso curso completo? Bom, você vai receber vídeo aula. Isso significa teoria. Você vai receber o PDF da teoria. E a cada final de aula aí, nós resolvemos questões. Questões ao final de cada módulo. Edital verticalizado. Áudio das aulas. Você pode ouvir onde você quiser. Você pode assistir as aulas via smartphone, TV, computador, tá? Ferramentas para anotações, acelerador das aulas. Muito top. Aí você tem também um plano de estudos criado por um especialista. Olha que maravilha, gente. Dentro da plataforma, você vai ter um plano de estudos. Você vai seguir esse plano de estudos criado por nosso especialista. Você vai ter uma tutoria especializada. Então, tendo dúvidas, você vai encaminhar suas dúvidas e nós responderemos para vocês. Beleza? E ao adquirir o curso preparatório, você vai ter um bônus exclusivo para essa turma, tá? Mil questões da Caixa Econômica Federal com todas as matérias. Tudo que você vai receber no nosso curso online preparatório. É uma oportunidade única para você. E olha só esse valor promocional, gente. Preparação completa para a Caixa Técnico Bancário. De R$597,00 por apenas 12 vezes de R$20,58. Ou R$247,00 à vista. É ou não é uma excelente oportunidade. Então, você vai ter um curso completo e atualizado. Plano de estudos criado por um especialista. Tutoria especializada. Mil questões da Caixa Econômica Federal em PDF para você. É uma grande oportunidade aí para vocês adquirirem, iniciarem os seus estudos o quanto antes e conseguir a tão sonhada aprovação. Beleza? A idade importa para o concurso de banco? Eu entendo que não, tá? Eu entendo que não, mas eu compreendo que não. Então, em que sentidos? Pode ser que, de repente, esse professor, Claudiane, tenha falado que sim, né? Pensando em quê? Pensando, talvez, numa progressão, ascensão profissional, né? Mas, assim, na boa, né? Talvez as pessoas mais jovens não estejam tão com essa cabeça, né? Pensando sobre isso, sobre ascensão profissional. Diferentemente das pessoas, né? De uma idade mais madura. A gente... Vou falar por mim, né? Por exemplo, o que eu penso hoje a nível de carreira, ou alguns anos atrás? Ah, se eu tivesse a cabeça, a mentalidade que eu tenho, né? De uns anos atrás, vai uns 10 anos para cá, principalmente. 15, talvez. Ok? Quando eu era jovem? Quando eu era jovem, ele é totalmente diferente, né, gente? Cara, eu só pensava só em balada. É verdade. Era balada, trabalhava. Trabalhava muito, porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. Mas não tinha a mentalidade de fazer carreira, fazer alguma coisa mais velha, que eu comecei a pensar nisso. Então, não sei. Eu, sinceramente, não sei dizer para você o que é melhor. Mais novo, mais jovem. Eu acredito que não. A pegada você tem que ter para estudar. Foco, disciplina, organização, né? E aí, nesse caso, uma pessoa com mais maturidade, ela pode ter muito mais isso do que um jovem, com certeza. Isso vai depender, claro, do jovem, da... Tipo de, né? Às vezes vem uma pessoa que ela já está acostumada a estudar para tudo, porque os pais ali têm... Os pais têm uma exigência, que o filho estude. Ou é uma família concurseira, né? Tem tudo isso. Tá bom? Beleza, gente? Show de bola? Então, só para voltar aqui mais uma vez, para a gente finalizar. Se você está afim de entrar no curso preparatório, faz o seguinte, ó. A Nova, o pessoal da Nova acabou de colocar aí o link para vocês. Clica nesse link. Lá na página você vai conhecer todas as vantagens do curso online preparatório. E aí, é só fazer a sua matrícula e iniciar seus estudos. Olha o valor, gente. 12 vezes de 20 reais. Você paga o quê com 20 reais? Meu, fala a verdade, hein? Na boa. 247 reais à vista ou 12 de 20 reais. Economizou um pouquinho, você paga o curso preparatório. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho 20 reais. Pô, para, vai. Na boa, com todo respeito, tá bom? Vamos a gente parar para pensar. O dinheiro que você gasta por aí, você paga fácil aí 20 reais. Você paga, compra uma Coca-Cola, cara, que faz mal para caramba para a sua saúde. E aí, você não tem coragem de pagar 20 reais e 58 centavos para ter um curso online preparatório que vai te levar a um outro patamar de vida? Não dá, né? Tem um tipo de desculpas. Meu, vai... Olha, se eu contar a minha história aqui para vocês, quando eu comecei, entendi o que eu precisava fazer e tal, estava passando por dificuldades financeiras, eu já cheguei a vender Coca-Cola, falei mal da Coca-Cola, né? Mas eu cheguei a vender Coca-Cola no caixinha de isopor, no parque do Ibirapuera. É porque eu estou morando em João Pessoa, mas eu sou paulista, né? Vivi boa parte da minha vida em São Paulo, capital. Quando uma certa vez da minha vida eu estava realmente mal financeiramente, eu tive que vender. Então, assim, quando você quer alguma coisa para comprar um livro, para comprar um material, para comprar um curso, pô, vou fazer alguma coisa aqui diferente do que eu tenho hoje para pelo menos ter a grana para pagar esse custo que eu vou ter agora no momento, entendeu? E, graças a Deus, eu fiz e deu super certo, né? Fui aprovado em concursos, depois virei professor, então as coisas mudaram a partir do momento que eu entendi a necessidade de ter iniciativa, de ter ação. Agora, ficar reclamando, ah, eu não tenho, eu não sei o que eu faço da minha vida, que isso? Vamos para cima. Beleza? Show de bola? Vamos lá, gente, show de bola, vou ficar por aqui, tá? Grande abraço para vocês, espero que essa aula tenha ajudado, tenha contribuído, as dicas que eu dei aqui e que vocês tenham, façam o quanto antes, a Marcia falou que está para renovar a assinatura, show de bola, que vocês façam aí a matrícula no curso preparatório e iniciem seus estudos o quanto antes, tá bom? Grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima oportunidade. Valeu!